Oi e aí pessoal aqui quem fala o cara eu hoje trago um vídeo explicando como configurar o volante pxnv9 no game Need for Speed Hit caso você ainda não tem o aplicativo do do volante tá eu abri aqui meu celular e vai caso quem tem a celular Android né vai na Play Store e pesquisa pxnv9 ele já tá é o primeiro é que eu já pesquisei clica nele e aí está ele esse é o aplicativo do volante a gente vai precisar dele para poder fazer a configuração só abrir como vocês estão vendo eu já tenho aqui a configuração porque eu já realizei tá para fazer basta clicar aqui em ADD e adicionar pronto o método de entrada que é esse aqui em cima de input e x input vocês vão deixar x input a sensibilidade vocês vão deixar em no máximo a vibração vocês podem é uma escolha de vocês tá eu deixo desativada pronto agora que a configuração dos botões para poder funcionar dentro do game então fiz o seguinte eu tenho aqui o o mapeamento né que o próprio jogo faz é esse aqui 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 a gente não pode nem a gente nem consegue fazer a alteração dele tá ele já vem pré-definido eu peguei outro outra imagem aqui ele mostra cada botão do controle x box é lembrando também que o método de entrada x input é o o game ele não vai conseguir não vai poder funcionar o câmbio h tá apenas a marcha a sequencial utilizando as borboleta do volante então para acelerar esse botão aqui de trás aí que seria esse aqui tá então o botão esse botão aqui no xbox é o rt então a gente vai agora no aplicativo pronto vai clicar em acelerar aqui é no pedal acelerador e vai colocar o rt é esse aqui a gente clica aqui rt e vai ficar r2 dentro e o freio é o freio eu é o outro botão aqui de trás aí esse aqui quem é esse aqui é o lt o break vai ser o lt a embreagem eu coloquei como sendo o freio de mão vamos ver quem é o freio de mão o freio de mão é o botão x então aqui você coloca o botão x pronto para quem for usar é passar a marcha tá em manual como falei o câmbio h ele não vai reconhecer porque ele tá o controle o volante ele tá sendo reconhecido como controle de xbox então você vai conseguir acessar as borboletas que vai ser a marcha sequencial então a marcha sequencial quais são os botões então esses da frente sendo esses da frente então é o rb e o lb pronto no aplicativo seria esses de cima aqui aí você fica a seu critério onde colocar aqui fica para aumentar a marcha e aqui diminuir ou o contrário eu coloquei no lado direito para aumentar a marcha aqui é o rb e aqui fica r1 e do outro lado coloquei para diminuir a marcha e o lb pronto é passando para explicar que a sensibilidade ela deve ficar assim alta por conta de que o volante fica uma zona neutra alta quando a sensibilidade fica muito baixa ou seja você vira vira o volante durante alguns segundos e o seu reconhece e 10 15 segundos depois tá fica tipo uma zona neutra onde o jogo ele não reconhece quando você começa a virar e ficando no máximo ele fica bem que é difícil de perceber ele tá com isso se você mexer rápido o volante você não percebe que está com essa zona neutra com tudo pronto o ângulo não precisa fazer nada agora a gente vai clicar nesse botão verde que é para aplicar as configurações como estão configurando uma nova entrada aí você coloca o nome game clica no botão direito que é para salvar e aplicar pronto feito isso vocês podem estar entrando no game normalmente o volante já conectado no computador quanto aos demais botões no volante não é preciso fazer mais nada o jogo ele vai estar com as configurações pré-definidas feito essas configurações não é preciso fazer mais nada pode entrar no jogo e começar a se divertir então é isso pessoal as configurações são bem simples o aplicativo é bem simples também não mostrei dentro do game porque não é necessário já que dentro do jogo eu não faço alteração nenhuma e pode entrar normalmente que não vai ter nenhum tipo de problema ressaltando que a versão do jogo que eu utilizei para fazer o teste e as configurações é da loja da Steam então é isso espero que tenha gostado do vídeo deixa seu like se inscreve no canal e até a próxima